Os valores pagos aos planos de saúde sobem junto com a idade dos segurados. Você vai entender essas regras e vai conhecer agora um casal que tem que viver apenas com um dos salários, porque os rendimentos do outro são só para pagar o plano de saúde. Viemos até a casa da Vera, 61 anos, e do seu José Simões, 67. Ele professor aposentado e ela psicóloga aposentada. Os dois continuam trabalhando, tem plano de saúde e não reclamam do atendimento, só do preço. O casal já fez algumas cirurgias. A Vera teve problema numa válvula do coração. Todos os exames foram cobertos, sem essa burocracia que a gente vê hoje de recusar determinado procedimento médico. Acho que era uma coisa mais confiável, que o médico recomendava e o plano aprovava rapidamente, sabe? Então foi muito bem atendido na época que eu fiz a minha cirurgia, depois os acompanhamentos. O José precisou fazer uma cirurgia para tratamento contra um câncer na próstata e para resolver um problema de hérnia de disco. Eu fiz uma de hérnia, uma hérnia que... coisa simples, mas tive que fazer, né? O plano cobriu, os exames todos cobriu, e tive que fazer uma cirurgia de próstata. Com... aí tive que... então todo aquele procedimento, os exames anteriores, tudo, eles foram cobrindo. E fez também a cirurgia da próstata, pelo plano de saúde, no caso. Bom, e vocês dois precisaram fazer cirurgias. Vocês foram bem atendidos na época? Como que foi no plano de saúde? Tem que autorizar, tem aquele procedimento burocrático, você tem que ter as solicitações médicas todas e aguardar, mas todos eles foram cobertos. Mas o plano de saúde, que dá segurança, passou a custar caro. E a partir de que momento que o valor pago pelo plano subiu tanto? Foi quando vocês fizeram 59 anos, né? Cada um. E subiu de que forma? Quanto vocês estão pagando hoje? Como que está a situação para pagar um plano de saúde hoje? Não teria que contar. Aqui nós já começamos até a pensar uma forma de economizar um dinheiro desse, que não fosse tudo isso, mas depositar todo mês. Aí a gente fica com medo porque tem algumas doenças mais graves, né? Quanto mais velho, vai mais subindo. Aumenta a idade, vai subindo mais ainda. Quer dizer, você tem esse limite de 59, que dobra, já triplica. E aí, à medida que você vai fazendo mais, quanto mais idoso, mais vai subindo. E aí, chega um ponto em que você não tem como fazer. E pensar em utilizar o SUS é assinar o atestado de morte, né? Os dois são aposentados. O benefício do José vai quase todo só para pagar os planos de saúde dele e da esposa. Economicamente falando, está impraticável. Porque, por exemplo, aqui em casa são dois salários e o meu salário quase todo sobra uns trocados, vai todo no plano de saúde, que é, no meu caso, eu é que sou sócio da SEF, aí vem o plano de saúde descontado no meu contra-cheque. Quer dizer, aí o meu ordenado quase todo vai só para o plano de saúde. Aí, para comer durante o mês, eu tenho que comer às custas dela. Existem normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o reajuste dos planos. Elas variam para os contratos individuais e coletivos, como o do José e o da Dona Vera. Ele tem liberdade com relação à questão do reajuste, com base na sinistralidade daquele grupo de pessoas. Sinistralidade quer dizer receita em relação à despesa. Então, se eu tenho uma sinistralidade que ameaça aquela carteira, eu posso dar um reajuste para recompor aquela perda financeira observada nos últimos 12 meses. E, fora isso, essa questão da liberdade de rescisão contratual. Passados os 12 primeiros meses, a operadora só encaminha uma denúncia de 60 dias, com aviso prévio. E, a partir dali, aquele contratante vai ter que buscar uma outra operadora no mercado. Já nos planos individuais, a situação muda. Estabelece que, no caso de planos individuais e familiares, a ANS divulga, todo ano, um teto máximo de reajuste, com base nas informações que ela recebe das operadoras com relação a planos coletivos. Ela faz uma média ponderada e identifica um valor com base em todos os planos coletivos das operadoras, porque ela entende que quem tem plano coletivo tem capacidade de negociação. E, se tem capacidade de negociação, aquele reajuste que foi aplicado médio é considerado razoável. Então, esse reajuste anual, esse teto de reajuste anual é divulgado pela agência. Ah, e plano coletivo não tem. Tem liberdade de reajuste. Por quê? Porque a agência entende que existe uma equivalência entre contratante e contratada operadora que eles podem se equivaler. É praticável. Não há condições, especialmente quem tem um salário, pelo menos médio. Então, porque, digamos, para a nossa idade, um plano de saúde para uma pessoa, pela mil agora, está cerca de 4 mil reais. Quer dizer, a pessoa que ganha um salário aí de 5, 6 mil reais, não tem condição de ter um plano de saúde, não. Vai vir de quê? A última faixa etária, que é 59 anos, ela não pode ter um reajuste que seja sete vezes o da primeira faixa etária. Então, a primeira faixa etária vai de 0 a 18. Se a primeira faixa etária teve um reajuste de 5%, a última faixa etária tem que ter um reajuste de 35%. Qualquer reajuste superior a esse pode ser revisto o índice na justiça. A legislação permite que o consumidor contrate o plano de referência com cobertura integral ou com cobertura segmentada. Eles podem ser divididos em ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia ou odontológico. Também podem ser oferecidos planos com coberturas superiores, com quartos particulares, acompanhante ou até cobertura de procedimentos estéticos. Os preços, no entanto, são mais altos. E muitos não estão satisfeitos com os serviços. Eu tenho um plano já há bastante tempo, então é um plano para quatro pessoas. E do ano passado, final do ano passado para cá, a Sul América começou a descredenciar as clínicas que nós fazíamos até procurávamos ou nos servia. No caso, aquele médico que é o médico que a gente já conhece e tudo mais, não tem mais. O meu médico aqui, pelo menos, ele me dá 50% de desconto no valor de uma consulta particular. Mas aí, é assim, uma vez por ano não tem problema. Agora, se for uma coisa contínua, eu não sei o que fazer. E por conta disso, são feitas reclamações à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só em junho deste ano, foram mais de 7 mil. A ANS tem ainda um ranking das mais reclamadas. No grupo de operadoras de grande porte, a Unimed Rio é campeã de reclamações. Em seguida, vem a Unimed Norte-Nordeste. MediSanitas Brasil em terceiro, Unimed Paulistana em quarto e Vio Vida Saúde em quinto. Uma das empresas desse ranking negativo é a Unimed Paulistana. A operadora, com mais de 740 mil usuários, foi obrigada a transferir todos os clientes por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi assinado um termo de compromisso de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, ANS, PROCON e o Sistema Unimed. Ficou definido que a Central Nacional Unimed, Unimed Seguros e Unimed Federação do Estado de São Paulo vão receber os milhares de usuários sem cumprimento de novas carências. Legenda Adriana Zanotto